Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Eu gostaria de explicar aqui de uma forma bem rápida Como a gente abrir um site dentro da aplicação Glide Sem ela redirecionar para o Google Chrome ou para abrir o site externamente É bem simples, aqui eu estou com o aplicativo que eu estou produzindo aqui Tá bom? Então o que eu fiz aqui? Eu deixei essa área aqui, ó Conheça nossos cursos, aqui é uma imagem, né? Conheça nossos cursos, essa imagem aqui Você clica nela, ela é redirecionada aqui para a área de cursos Eu deixei dois como exemplo aqui Vou clicar aqui no meu curso aqui, o curso básico do Glide E ele já abre diretamente a página do curso dentro da aplicação Glide É bem simples A pessoa não precisa sair do aplicativo, ela olha aqui e volta E continua navegando no aplicativo Como que eu fiz isso? Aqui dentro da e-line list, onde contém aqui os dois cursos, os dois links Vou abrir aqui Features Aqui a ação dele eu deixei para Open Web View E redirecionei aqui para o links, para a coluna links Onde está essa coluna? Está aqui dentro da planilha Eu criei essa aba cursos, aqui cursos eu deixei os dois cursos, o link e a imagem Então é essa coluna aqui, ó É o link mesmo propriamente dito da página Quando a pessoa clica no curso desejado, no link desejado, ele é redirecionado para uma página externa Assim vale também para o outro aqui também, que é um curso que eu tenho de automação para o WhatsApp Para criar chatbot Ele também redireciona aqui para dentro da página Tá bom? Deixando claro que é bom praticar O Glide agora está com algumas limitações Mas isso não impede que a gente consiga trabalhar Não pode se engessar somente pelo aplicativo Delivery Ah, não dá para fazer Delivery? Vamos fazer outro Não dá para fazer outro, a gente vai buscar uma alternativa Não pode deixar de criar porque houve limitações Se você quer melhorar o seu trabalho, você precisa Muitas das vezes é difícil você conseguir uma evolução profissional sem você investir nada Como eu penso Não tem como você evoluir somente no gratuito Se você quer trabalhar só com gratuito, você vai ficar ali nivelado ao gratuito Se você quiser evoluir, você tem que fazer um upgrade Até porque leva muito trabalho, é muito trabalhoso aqui criar uma plataforma dessa Então do mesmo jeito que a gente precisa do nosso lucro Os criadores também da plataforma precisam do retorno para eles Então a gente tem que utilizar o gratuito aqui para treinar Tem até como criar aplicações aqui no plano free Mas se for necessário, se você tiver cliente que seja necessário fazer upgrade É interessante que faça Tá bom? Então não se limite somente ao gratuito, não se limite somente a Delivery Não se limite somente a venda Existem centenas de possibilidades de criação de aplicações aqui dentro da plataforma Glide É uma plataforma rica de informações aqui, de ferramentas Muito obrigado, espero que essa função seja válida para muitos E até o próximo vídeo